Em entrevista à Jovem Pan, Michel Temer elogia a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do inquérito das fake news. A reportagem é do Vitor Brown. O ex-presidente Michel Temer elogiou a condução do inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes, indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista exclusiva ao programa Morning Show nesta quarta-feira, Temer disse que o relator saberá apontar quais dos investigados cometeram crimes. Eu tenho a impressão que ao longo do inquérito ele vai distinguir situações em que a pessoa cometeu injúria, difamação ou calúnia e situações em que não cometeu tais ilícitos. Se não cometeu tais ilícitos, eu penso, vou dar um palpite aqui naturalmente, eu penso que o ministro Alexandre de Moraes vai excluí-los desse inquérito, em primeiro ponto. Temer avalia que a democracia no Brasil pode estar ameaçada, mas não corre riscos. Eu entendo a falas do presidente ou de alguns ministros, que na verdade geram a ideia de que a democracia corre risco. Mas eu digo a você e a todos o seguinte, as instituições no Brasil estão muito sólidas. Então quando vem aí a ideia, ah, mas pode haver golpe, o que é que vai dar golpe? É o legislativo? É o judiciário? É o executivo? Como é que você tem apoio das Forças Armadas para dar golpe? Não tem. A íntegra da entrevista do ex-presidente Michel Temer ao Morning Show, você encontra no Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan.